Música Pedindo pente ou não Vem de manhã eu acordo com a tua voz pedindo mais Faz o que eu quero, meu bem Hoje eu tô com saudade do mais sede que tu tem Enquanto o tempo para devagar Do velho é forte, isso é um sonho, baby, I don't know Olho sobre a pele do teu corpo, me embusco com teu gosto, baby, I wanna come Me engorda, quer me mais, o que tu faz, quer me mais Então vai, quer me mais, o que tu faz, quer me mais Bota minha graça, me joga, bota minha graça, me joga 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 Usa amada do verão, fala do coração Por gosto do tigreira, trouxe a uxinação Eu não gosto de sermão, vou em paz cem na tesão E eu passo toda a mão em você pensando a mão Enquanto o tempo para devagar com a velha forte Isso é um sonho, baby, I don't know Olhe sobre a pele do seu corpo, me rode do quanto eu gosto, baby I don't know Baby, I don't know Get in high I don't think you're on Bota minha prossinha de lado, define e pulte Bota minha prossinha de lado, define e pulte Se inscreva no canal Se inscreva no canal